E aí pessoal, preparado para receber os presentes? Já pegou, não vai fazer confusão não, é a família mesmo da Jeane, viu mãe, quem faz a confusão, ó, já ia levando dela. Mamãe, sinou cretinho, viu? Sinou mesmo, tacou a colher ali na, na, antes de vir para a mesa, na sobremesa. Que é isso ali, pelo amor de Deus? Ela parece aquela mulher afobilhada. Família Adams. Gente, a boticário, ó. Não é não, é alguém que faz contato? Como é o nome? A Vandinha. Vandinha. Chora, recalcado. Chora. Olha, você não brigar com o menino não, viu? Sabe que a Maia, olha o Iuda. A Maia, ele vai chorar, viu? Que ele vai ganhar roupa. Não vai ter roupa aqui, mas ele vai chorar, viu? É tu que ensina, é tu, é tu, é tu, nariz todo Vai, quem vai ser o primeiro, galera? Cada um dá o discurso É para o meu queridíssimo cunhado, que só tem ele aqui, ninguém Essa aqui, de quem é? É do meu lindo cunhado também Eu já escolhi todo o presente daqui Para o que ele fica Esse aqui é o meu Esse aqui é o meu, tá? Se ela vai mexer em tudo mesmo, vai deixar? Vai deixar, gente? Estão tramando alguma coisa aqui contra tu, Daiane, ó A Lady Jane e a Jeane, ó Estão tramando alguma coisa aqui, viu? Tem alguma trança Quem comer vai passar mal Comeiro Quem comer vai passar mal 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 Comeiro, viu, amiga? Eu tenho um trança Eu tenho um trança É o trança Ei, tramaram alguma coisa contra tu, viu? A gente já está sem medo, né? Aza borra é cêntilha, pessoal Aza borra é cêntilha, ó Aza borra é cêntilha Vai começar pessoal, vai começar, hein? Vai! Começa agora, hein? O que é que vocês estão rindo? O que é? Papai Noel! Eu quero o pé! Dá licença, pegue o menão. O que é isso? O que é isso? O que é isso, pelo amor de Deus? Ei, vai pessoal, canta aí. Eita, tramaram contra a Dayane, tramaram, viu? Eita, tramaram, tramaram, viu? É, tramaram, 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 viu? Tramaram, viu? Tu trava? Tu trava? Tu trava? Tu trava? Tu trava? Ei, cadê a Vitória? Ei, cadê a Vitória? E aí, amigo? Tramaram contra a Tua, viu? Ei, a Vitória! Batei foto, discurso. Ei, Regiões! Calma, já tá tudo pra nele. Vai que, né, gente? Cadê? A primeira, quem foi a primeira? A Vitória! Aborrecente! A segunda, a primeira que nasceu? Foi a segunda. Foi a primeira neta? A segunda. O Santiago foi o primeiro? Ah, tá ali o primeiro neto. É! Foi a bola! Quem mais? Quem mais? Agora vai ser a... A somada. Aborrecente 2. Só tá saindo a aborrecente, gente. Olha o bico dela, gente! Olha o bico dela, gente! A aborrecente! É um bico de pente! A aborrecente! Vai, Léo, amigo! Doi, gente! Doi! 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 Abre o Lavínia! Vai, abre o Lavínia! Vai! A mostrando! É! Eita! Tramaro contra a Dayane! Tramaro contra a Dayane! Tramaro, viu! Quem é? A caçula! A cobra caninã! Quem é? A cobra caninã! A cobra? Disseram que ela foi adotada Ela foi adotada Topou E vocês não brilham Ei, tu só rindo de tu Amauri Vai direto pro céu Vai direto pro céu Vencedor Aí é um guerreiro Aguentar aquela mercadoria Sou eu Tá oito minutos já o vídeo Vai, vai É porque ele parece comigo Amei amor, amei Amei Tira o menino do meio Conversar o quebra-quebra aí, viu Tá bom, é só uma É só uma, viu, Lavin Agora é o da Jânia Eita, menino Vê tá torta 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 Olha o nariz Eita, nariz não, solta Nariz, nariz O nariz é torta Aqui, pra mim Não é dispensa nada Vai daí, meu tatão Vai daí, meu tatão Nariz, nariz, nariz Vai no Socorro Santiago Santiago Bota aí, Lady Cadê o Santiago, mano? Santiago O comédia, filha, mano Roberto Roberto, Roberto, Roberto Roberto, Roberto Vai direto pro céu também Vai direto Sem julgamento Salgadinho Vai direto pro céu Eita Eita Ele merece Ai, que calor Salgadinho, menino Eu tava com o meu Cadê o meu celular? Tu não tava com o meu Tá ali com o Daniel Tá, com o Daniel Ó o primeiro, né? Vai a foto lá, ó Eita Salgadinho, mano Eita, mano Queria um sapato, mano Eita, mano Salgadinho aí, viu? Ai, tá tudo no YouTube Já bateu, né, Jane? Bateu Sim, meu filho Dê licença Dê licença Que eu não vou ficar só filmando você, não Quem é? Sai do meio Eita, cara Eita, cara Ganhei os tendes aí Foi E agora? As crianças As crianças Agora é das crianças Júlia Foto com a vovó Ó, tu não reclamas do teu presente não, viu? Reclama do teu presente não, viu, Magona? Faz aí Tá, a gente até pomeu Tá gravando Tá gravando Tá, eu sim Alice Alice Cadê, ó Cadê, ó Cadê, ó Cadê, ó Cadê, ó Cadê, ó Daniel 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 Tá no minigame ali Presente Segura o Márcio Permetou Guardou com fome O gato vem e come Deixar isso a cá Deixou aonde, Lir? Foi a gente Se ela repegar o resto dos presentes Deixaram só a caixa Se ela vai levar o resto dos presentes Olha lá, confira, viu? Ei, Geane, pegando o resto dos presentes Pegou, pegou, pegou Estou parando Olha, está aqui